Dentro da sala de aula no Colégio Estadual Paula Soares, em Porto Alegre, o governador José Ivo Sartori conviveu com alunos na manhã desta segunda-feira. Obrigado a vocês pelo carinho de vocês, tá? Continuem sempre bons meninos e boas meninas. O governador deixou uma mensagem. E a escola tem que ser um lugar de boa convivência, de respeito e de amizade. Sartori e o secretário da Educação, Vieira da Cunha, entregaram sete salas com mobiliário totalmente novo no Paula Soares. É a primeira etapa de um amplo programa. Investe 1 milhão e 700 mil reais. Nós vamos ter uma nova etapa ainda mais significativa do investimento de mais 5 milhões de reais. E depois, numa terceira etapa, nós pretendemos investir mais 8 milhões. Então, realmente, é um volume muito significativo de recursos. Ainda contando, além desses recursos que tem como fonte o FNDE, nós temos ainda, na consulta popular deste ano, previsto um volume bastante significativo de renovação de mobiliário. No Colégio Estadual Paula Soares, estudam em três turnos 900 alunos, dos ensinos fundamental e médio. Percebemos que a troca do mobiliário é um sinal de que a Secretaria de Educação, enfim, está interessada, está se mobilizando, está trabalhando e está tentando facilitar a nossa vida. Percebemos que a troca do mobiliário é um sinal de que a troca do mobiliário é um sinal de que a troca do mobiliário é um sinal de que a troca do mobiliário. Percebemos que a troca do mobiliário é um sinal de que a troca do mobiliário é um sinal de que a troca do mobiliário.